João capítulo 21, versículo 3, diz assim, o versículo 3 Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O versículo 4, e ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe perguntaram, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram para o barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora o restante dos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha corais de lhe perguntar, quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. O tema desta palavra, nesta noite, é... O seu esforço não é suficiente. É preciso depender totalmente de Deus. Guarda bem isso. O nosso esforço não é suficiente. É preciso nós ser totalmente dependentes de Deus. Diga assim, eu dependo de Deus. Aleluia. Primeiro ponto. O que é dependência de Deus? O que é ser dependente de Deus? Coloca para nós, João capítulo 15, versículo 5. Esse versículo fala de dependência. Irmãos, o filho... Eu quero perguntar para vocês, o filho é dependente do pai e da mão em si ou não? Sim. Mas é totalmente? Não é totalmente. Devia ser, né irmão? Quem trabalha de carteira fechada, é dependente do pai e da mão em si ou não? Sim. Mas é totalmente dependente? Não é totalmente dependente. Aleluia. O livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim. Eu sou uma vindeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que é que esse versículo está dizendo? Ele está falando de dependência ou de total dependência? Ele está falando de uma total dependência. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus. O versículo está dizendo, Jesus está dizendo, eu sou a vindeira. Vocês são ramos. Um exemplo. Tem como um galho viver sem estar ligado no troco, irmão? Não tem como. Então, a mesma coisa são os nós. Se nós estiver desligado de Jesus Cristo, não tem como. Aleluia. Então, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Mas, o que é que essa palavra, o que é que essa dependência tem a ver com uma grande, maravilhosa pescaria? O que é que essa palavra tem a ver com isso? Eu não sei. O momento que você está vivendo, a fase que você está vivendo. E nem você sabe a minha. Mas, às vezes, irmãos, nós estamos trabalhando tanto, estamos lutando tanto, que não estamos dando conta, que não estamos tendo resultado. E, por isso, que nós estamos aqui nesta noite, para ter resultado. Diga assim, eu estou aqui para ter resultado. E só para dizer para você, que o resultado não vem de mim. E nem do pastor dessa igreja, nem da Alagoinha, nem das caixas. Vem do Senhor. Então, saiba de uma coisa. Você é totalmente dependente de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sabemos que já era a terceira aparição de Jesus aos discípulos. E, com tantos milagres que Jesus, que tantos milagres que os discípulos tinham a presenciar, mesmo assim, foi preciso Jesus mostrar para eles, que existe dependência dele. Irmãos, aqueles discípulos passaram a noite toda pescando. Você já imaginou, você sai da sua casa, cinco horas da manhã, e trabalha o dia todo, e volta para a sua casa, e não traz uma moeda para a sua casa. Aleluia. Isso é muito ruim. Mas, esses discípulos, eles estavam vivendo um momento triste. Eles estavam vivendo ali, os dias recentes da morte de Jesus. Eles já tinham presenciado, duas vezes a presença de Jesus, quando Jesus apareceu ali, aquelas mulheres perante o pulo, e depois, aos discípulos ali. E, esses mesmos discípulos, tinham presenciado milagres, maravilhosos, tinham presenciado grandes coisas que Jesus, tinha feito na vida das pessoas. Mas, eu quero dizer para você, que às vezes estamos tão ocupados no trabalho, nos nossos afazeres, que esquecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia. 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 Coloca para nós no Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Em outra solução, se o Senhor não edificar a casa, trabalha em vão aqueles que o constroem, o edificam. Eu quero dizer para você, eu quero dizer para você, que o nosso trabalho é de Deus. Mas, quando nós focamos tanto no nosso trabalho, e esquecemos da dependência de Deus, por mais que trabalhamos, mas Ele não vai para frente. Por isso que eu disse, nessa noite, que nós precisamos de resultado. E para ter resultado, tem que ser totalmente dependente de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que meditar a palavra que o Senhor, todos os dias. Para que nós aprendemos no caminho. A ser guiado por Ele, a interpender totalmente dEle. A palavra de Deus, é a nossa instrução, é o nosso guia, é o nosso manual. Aleluia! As vezes, às vezes, às vezes, trabalhamos tanto, mas sem resultado. Esquecemos das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Do conhecimento que nos gera mais resultado. Não é o trabalho que gera resultado, mas é o conhecimento que gera resultado. Sim ou não? Uma pessoa formada, ela tem mais resultado ou menos? Quanto mais você formar, você vai ter mais resultado. Menos informação, mais você sofre. É por isso que nós estamos aqui, nessa noite. Para nós adquirir conhecimento. Não o conhecimento do mundo, mas o conhecimento daquele que é dono de tudo. Que é o nosso Deus. Aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que supre as nossas necessidades. Aquele que socorre você nos momentos difíceis. Aquele que tira você no fundo do poço. Esses discípulos, naquele momento da pescaria, eles estavam afaticados, tristes. Porque Cristo tinha morrido, por mais que Cristo tinha aparecido a eles com as leis. Mas parece que eles estavam vivendo ainda aquele momento da morte de Cristo. E ali, afaticado no trabalho. Agora, eles precisou ouvir de Jesus Cristo. Jesus precisou lembrar para eles. Vocês é totalmente dependente de mim. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Como diz o povo da nossa. Senão, vamos ficar dando murro em ponta de vaca. Sabe? Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. E não temos resultado. Aleluia. É preciso usar a palavra do Mestre Jesus em tudo e em toda parte da nossa vida. Por isso, Salomão diz. Guarda a palavra desse livro. Porque você vai precisar dela. Ela é a sua instrução. Ela é a nossa instrução. No nosso trabalho. Ela é a nossa instrução. Ela é a sua instrução. Ela é a sua instrução. Ela é a sua instrução. Davi, quando estava lá no fundo do poço. Ele disse, Senhor, me ajuda. Estou atolado até o pescoço. Me tira desse chave de lodo. Porque ele conhecia que de Deus viria o socorro. E ele só passou a entender isso porque Deus revelou a ele o conhecimento. Por isso que temos que ter o conhecimento da palavra. Eu vou falar uma coisa aqui. Que talvez vai ser loucura para muitos. Todo mundo tem fé. Até o ateu tem fé, irmãos. Até o ateu tem fé. Eu quero dizer para você. Que às vezes nós oramos tanto. E temos fé. Mas às vezes falta em nós conhecimento. Se você tiver fé. Mas se você não tiver o conhecimento. Você não tem a direção da fé. Você nem sabe o que pedir. Porque você pede mal. A fé não é para pedir. Para buscar. A fé não é para adorar. A fé não é para servir. Para ser. Para viver. A fé é tudo, irmãos. Só de você estar vivo. Você tem fé. Você tem fé. Ou será que você ia adivinhar que você ia estar vivo aqui hoje? Se a fé é uma coisa que nós não vemos. Ontem você não tinha certeza que você ia estar vivo aqui hoje. Então você tem fé. O Antônio tem fé. Todo mundo tem fé. Mas às vezes nós não temos o conhecimento. O conhecimento, a direção da fé, do alvo, daquilo que nós necessitamos. Por isso que Jesus chamava os discípulos de pequena fé ou sem fé. Porque eles não tinham todo o conhecimento. Eles estavam recebendo de Jesus o conhecimento. Se você tiver fé. Mas se você não tiver o conhecimento. Você não vai saber nem o que pedir. Talvez você não vai saber nem como agora. Porque é o conhecimento. É o conhecimento que gera a fé. Aleluia. Eu quero ler para vocês. Uma partinha, um pedacinho aqui. Olha o que diz. Olha o que diz o Léo Capuchin. Mais um pro bolso. No livro Saio do Raso. Se depois vocês quiserem comprar. Na livraria. Eu acredito que tem o Pelo Saio. Ele diz assim. O que muitos chamam de fé. Na verdade é falta de conhecimento. O que muitos chamam de fé. Para muitos. É falta de conhecimento. Todos têm fé. Mas se eles não tiveram conhecimento. Como eles vão usar a fé? Em Efésio 6.10. Fala sobre nós. Revestir de armadura. Você já imaginou um soldado? Com todas as armaduras. E não saber usá-la? Assim também é a fé, irmãos. Se você tiver fé. Mas você não saber usá-lo. É a mesma coisa com amor. Como diz Paulo. Se você tiver dom. Se você tiver profecia. Mas se você não tiver amor. Nada disso. Vai adiantar. Aleluz. Às vezes. Às vezes. Às vezes não é a fé. Mas a falta de conhecimento. Que gera a fé. Você entendeu? Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Mas sem o conhecimento. A fé é nada disso. Mas como assim? Se a Bíblia diz. Se eu tiver fé. Está a mão de um grão de lustarda. E se eu pintar uma montanha. Se eu lançar o mar. Acontecerá. É porque. Para a fé ser direcionada. Você tem que ter o conhecimento. O que direciona a fé. Não é você. Mas é o conhecimento. Que está em você. Se você tem uma arma. Mas você não sabe usar. Ela não serve para nada. Então se você tem fé. E não tem conhecimento. E não tem conhecimento. Como eu vou usar. Aleluia. Por isso. Eu digo para você. Nesta noite. Aqui está o conhecimento. A palavra de Deus. Busque. Alimente-se dela. Dia e noite. Para que não te falte conhecimento. Esse conhecimento. Vai direcionar a sua fé. Assim. Só um exemplo. Se depois você quiser ler. Gênesis capítulo 12. Não precisa colocar ele. Deus. Ele pediu para Abraão sair da terra. Como. Nós vamos saber que Abraão tinha fé. Depois que nós damos a palavra. Mas uma coisa eu te digo. Abraão. Ele não sabia. Para onde ia. Mas a partir do momento que ele saiu. Deus começou a revelar para ele o que? O conhecimento, irmãos. Ou será que ele saiu? Não. Não foi assim. Ele saiu. Mas. Vem a voz de Deus. A palavra de Deus. O conhecimento. Direcionando. Mas uma pergunta. Uma coisa eu te pergunto nesta noite. Se ele tivesse. Somente a fé. E não tivesse a expulsão. Da palavra de Deus. O que seria da fé de Abraão? Ele saiu. Mas ele não tinha. Direção. Assim a fé. Talvez. Você esforça. Até. Vem aqui na igreja. Mas uma coisa eu quero te dizer. Para você nesta noite. Deus não quer que você só venha aqui na igreja. Deus quer te encher. Deus quer te completar. Deus quer gerar em você. Resultado. E não é o homem. Mas sim a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Que vai gerar na sua vida. Na sua família. No seu trabalho. Em toda a área da sua vida. É o conhecimento. Que vai gerar resultado. É a palavra do Senhor. Agora sim. Você tem a fé. E você está recebendo conhecimento. Você vai ter uma direção. Certo. Um alvo. Certo. Certo. Agora sim. Você vai ter resultado. Por quê? Você tem a fé. Mas você também tem o conhecimento. Você saiu da terra. Mas você ouviu a voz de Deus. Para onde ir? E a voz de Deus é a palavra de Deus. É o conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esquecemos. O que diz a palavra de Deus. em Isaías 43, versículo 2. Coloca para nós. Fazer um favor. Isaías 43, versículo 2. Aleluia. Vamos ir lá. Isaías 43, versículo 2. Versículo 2 diz assim. Quando você atravessar as águas. Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios. Eles não te encobrirão. Quando você andar. Através do fogo. Não te encobrirão. Não te encobrirão. A chama. Não o deixarão em brasas. Talvez você entrou aqui com uma dificuldade. Com um problema. Talvez você entrou aqui com uma dor de cabeça. Talvez você entrou aqui com um problema. Talvez você tenha um problema lá na família. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você vem aqui com fé. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite. Ele está dizendo por meio da palavra dele. Eu sou contigo. Ali não foi o homem. Não foi Isaías. Foi Deus. Eu sou contigo. Se você passar pela sapa. Ela não vai te submergir. Ela não vai te afogar. Porque eu sou contigo. Lembra, aleluia, como o povo estava no deserto. Eu abri o mar. Deus está dizendo para você. Correia a palavra dele. Eu sou contigo. Se você passar pela sapa. Você não vai queimar. Eu sou contigo. Lembra de Sadraque e Mesaque e Abundinega, aleluia. Eles foram lançados na fornalha. Mas lá estava mais um. O tomo poderoso, aleluia. Irmãos. O que você está passando é nada. Os momentos difíceis que você está passando é nada. A partir de hoje é nada. Os momentos que você está vivendo, a partir de hoje, é nada. Porque o Deus verdadeiro é contigo. Ele é contigo. É Ele que te guia. É Ele que é o seu Senhor, o seu Deus. Glória a Deus e aleluia. Está difícil. Está difícil, irmãos. Não pega nada. Não pega nada. De peixe. Parece impossível. Mas nós temos um Deus no impossível. Eu não sei como está a sua vida. E vou dizer logo para você. Eu não consigo resolver os seus problemas. Mas uma coisa eu te digo nessa noite. Que nós temos um Deus no impossível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga-se nessa noite. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, está difícil. Estava difícil para os discípulos. Foi a noite toda, irmãos. Foi a noite toda. Sem pegar um peixe. Você imaginou? Noite fria. O mar à noite. Como é? Aquele vento. Aquela sombra. Imagina. Talvez você está vivendo assim. Esses momentos difíceis. Que parece que a porta não abre. Parece que tudo está dando errado. Talvez você está cansado de tanto lançar a rede. Talvez você está cansado de trabalhar. Talvez você está cansado de pedir. Talvez você tenha orado tanto e diz. Deus, por que o Senhor não me responde? Aleluia. Aleluia. Me desculpe. Talvez você usou até a fé. Mas faltou a direção do conhecimento. Mas nessa noite eu te digo. Creia na palavra do Senhor Jesus. Creia na verdade de Deus. Creia nesta palavra. Que tudo isso vai passar. Creia nesta palavra. Irmãos, eu creio. Que através da ministração dessa palavra. Deus está curando. Deus está abençoando. Deus está libertando. Deus está transformando. Porque é a mesma palavra. Glória a Deus. No livro de João XIV. Aleluia. A palavra de Deus diz. Se nós crermos. Nós também falamos coisas. Obras maiores. Foi Jesus que diz, irmão. Então o que é isso que eu estou passando? Isso é nada. Os momentos difíceis é nada. Porque para Deus não é nada, irmãos. Para Deus é nada. Já estou encerrando, irmãos. Aleluia. Podemos. 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 No Senhor. Que é a nossa fortaleza. Chegou a hora. De nos lançar. A rede. Sobre a palavra de Deus. Vamos usar o conhecimento da palavra de Deus. Para que a fé gere resultado na nossa vida. No nosso trabalho. E em tudo. E em toda a área da nossa vida. Glória a Deus. Jesus perguntou para os discípulos. Filhos. Pegou alguma coisa. Eles disseram nada. Talvez a sua vida está assim. Você entrou aqui hoje. Sabe. E trabalhou tanto. Mas não teve resultado. Orou tanto. E não teve resultado. Mas uma coisa Jesus diz. Para aqueles discípulos. Lança. A sua rede. Do lado direito. Uma coisa eu quero dizer para você. Nesta noite. Deposita. A sua fé. Em Jesus Cristo. Nesta noite. Coloca a sua fé nele. Aleluia. Creia nesta noite. Que a sua vitória chegou. Coloca de pé em nome. Do Senhor Jesus. Você vai levantar as suas mãos. Se você caiu nesta palavra. Se você não recebeu esta palavra. Você vai lançar a sua rede. Do lado direito. Mas o que é isso? Você vai determinar o fim. Da sua perseguição. Você vai determinar o fim. Hoje e agora. Dos momentos difíceis que você passou. Você vai determinar a vitória do seu lado. E você não vai aceitar não. Porque você não só tem somente a fé. Mas você também tem o conhecimento. Você tem a direção. Que é Jesus Cristo. Nele podemos todas as coisas. Levanta as suas mãos. Senhor Jesus Cristo. Tu és a nossa direção. A nossa fé sem o conhecimento é nada. Talvez nós pedimos tanto. Aleluia. Oramos tanto. Oh Pai. Está difícil. Aleluia. Não pescamos nada. Não pescamos nada Senhor. Aleluia. Talvez meu Pai choramos nas madrugadas. Pedindo Senhor socorro. Eu não sei meu Pai. O que esta pessoa tem passado. Mas talvez ela tenha derramado muitas lágrimas. Oh Aleluia. Oh Aleluia. Mas no teu nome Santo Jesus. Nós determinamos o fim. Dessa tristeza. Nós determinamos o fim. Desses momentos difíceis. Meu Pai. Nós estamos determinando. O fim. Desse deserto meu Pai. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai. Nesse momento. Nós lançamos. A nossa rede. Do lado direito. Nós lançamos. A palavra do Senhor. E pegamos o posto dela. Nessa noite. Crie no meu Pai. Que no nome do Senhor Jesus. A nossa vida não será mais a mesma. Nós vamos sair daqui. Muito mais abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As barreiras já foram destruídas. No nome do Senhor Jesus. A dor de cabeça já bateu e retirada. Em nome do Senhor Jesus. Toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Já bateu e retirada. Pai. Nós estamos no posto. Do nosso milagre. Nós estamos no posto da nossa vitória. E nós saímos daqui com a certeza, meu Pai. Que tudo em nossa vida. Em toda a área da nossa vida. Vai prosperar. Vai ser abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção. Receba o milagre. Receba a vitória. E depois você testemunha. Amém. Você vai chegar no pastor e vai falar. Pastor. Através da palavra que foi ministrada aquele dia. A minha vida mudou. Só se você não crema. Deus está com a mão estendida sobre você. Sobre o seu lar. Sobre a sua família. Nada é impossível para Deus. Então, toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Vai em paz, meu Jesus. E dê uma salva de palmas com o Senhor Jesus. Amém.